Senhoras e senhores, IEFC 24 tá chegando e não vejo a hora. Mas enquanto isso, a gente tem a reta final do FIFA 23 pra curtir. Então vamos sempre tentar montar um time absurdo. Mas é nesse finalzinho que temos várias cartas presentes absurdas no FIFA 23, no draft, né? E, manos, ó, se inscreve no canal. Dá uma olhadinha pra ver se você tá inscrito no canal, levando óbvio. Você tá até dando aquela piscadinha de olho, tipo assim, ó, pô, se inscreve aí. Porque no início do IEFC 24 a gente vai ter muito vídeo, muita coisa da hora. Que isso, mano? Não sei nem o que eu escolho aqui. Vou pegar o Bruno Fernandes, mas, mano, Vini Júnior e Mbappé dói no coração deixar de fora. Pra você não perder nada do IEFC 24, então se inscrevam, rapaziada, tá? Dá uma olhadinha aí. Deixa muito like também pro YouTube entender que o nosso canal está pronto pra esse novo início, tá? Não vai ser mais FIFA, vai ser IEFC. Então taxa o dedo no like, mano. Vai dando like aí pro YouTube entender. E vamos lá. Já temos aqui um time até que interessante. Nenhuma futz apareceu até o momento e as futz são as mais fortes. A gente já testou praticamente todas elas. Mas vamos ver o que o Donnie vai trazer hoje. Temos o Oxoa, goleiro aqui na zaga. Vai ser ele mesmo. E agora o nosso outro zagueiro. Opa, o primeiro apareceu, hein? Deixei nesta de fora. Porque o Diegão sabe o que faz. O segundo apareceu também, num freeze. Que isso, que isso. Na esquerda vai aparecer quem agora pra gente. Bom, aqui não foi tão empolgante. Então vou pegar o Tagliafico, tá? Tagliafico. E vamos de goleiro. Navas será... Deixa eu ver. O que me dá mais entrosamento? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, vamos de Navas então. A gente tem um time 94. É um time realmente muito forte. Cartinhas excelentes. Mas dá pra melhorar a lateral esquerda principalmente. O goleiro. E talvez o meio campo central. Se a gente conseguisse um Beller no teammate ali, ia ser lindo. Poderia vir também um Donnarumma ou um Alisson aqui. Não foi o caso. Vou pegar o Manhã. A gente tem ali o jogador da Inter de Milan. Então, ó. Ganha um pouquinho de entrosamento. Fica igual, né? Fica igualzinho. Não, ganha dois pontos. Eu tô maluco. A gente precisa de um jogador pelo lado esquerdo. A Cunha pode ser esse jogador. Ele faz essa posição. Então a gente vai guardar ele com carinho ali. Tá? Deixa ele naquele cantinho ali, mano. Premier. Boa, boa. Parece um bom reserva que não vai jogar profissionalmente. E agora a gente tem que focar no meio campo. Pegar o Pérez. Mas a gente precisa... Só pra ganhar um pouco mais de entrosamento. Aí o ECN poderia entrar no decorrer da partida. É isso que eu tô pensando. Será que a gente consegue? Cantona e Puskas. Que isso? E o Papam? Vamos de Cantona. Mano, o Doni aí. Vai melhor isso aqui. Dá uma melhoradinha. O Nossa Senhora Cortuá. Ou então o Cacilhas. Mano. Pô, embaçado aqui, hein, gente. Cara, vou pegar o Cortuá hoje, hein. Vamos de Cortuá. Deixa o Cortuá aqui, vai. Agora temos o Neymarzinho. Mas vou deixar o Neymar fora dessa. Eu vou pegar aqui o Sanches. O Neymar tem cartinha 99. Tem outras cartas. É difícil conseguir 99 dele, mas ele tem, né. Ele tem umas cartinhas bem poderosas. Caramba, a reta final tá triste, hein, gente. Faltam duas cartas. Vai, Doni aí. Capricha aí nessa reta final, pô. Tá. Qual vai ser a última cartinha? Vou fazer o seguinte. Até que gostei do time, mas vou montar um outro agora. E vamos de tentativa número 2. Olha só, Gino lá, hein. Deixa o homem aqui na frente. Deixa o homem ali só pra aquecer. Meio campo ofensivo. Não foi tão empolgante assim. Deixa eu pegar o Gomes. Cara, eu tô com saudade do Messi, hein. Faz tempo que eu não consigo o Messi 99. Eu acho que é outro time que a gente vai ter que descartar. Não tá nada empolgante segundo o time. Pelo lado direito eu vou pegar esse jogador aqui. E vamos já pro meio campo central. Rapaz do céu, a situação está feia. Meio campo pelo lado esquerdo. Tudo isso. Rapaz. Vamos lá, pra zaga então, gente. Hum, deu uma melhoradinha, hein. Delete aqui 96 e ele tem presença. Lateral direito. Ballack, monstrinho. Segundo zagueiro. Nesta. Bom, o que foi ruim no ataque no meio campo, agora na defesa está superando. E na lateral esquerda a gente vai de Zinchenko. O gol só precisa ser agora o Alisson. Mas vamos de Walker que está tudo bem. Ok. Defesa e laterais legais. E o goleiro também, mas o meio campo pra frente está triste. Goleiro reserva. Teres tag em 94. Pesado, hein. Pesado. Deixa o Walker. Hum. Temos o Frimpong e temos aqui o Hernandes. Fui de Hernandes. Olha. James. Agora focar no meio campo. Lampor ou Gerrard? Olha só a duplinha inglesa apareceu, né. O Lampor é mais rápido. Empata na planilhação. Perde no passe. Ganha na condução. Empata na defesa. E ganha no físico. Então ele é melhor que o Gerrard. É. Vou pegar ele. E aí o Evander vaza. Oxi. Grave em best apareceu também outro cara muito brabo. Deixa ele com a gente. Agora esquece. Precisava de um meio campo ofensivo bom, né. O guitarzinho sempre aparece. N com o cu. Reta final. Reta final da reta final. Deu o Pierro. Félix. Deixa o Félix. Deixa o Félix com a gente. Deixa o menino Félix jogar 96. Ele é brabo. Zanetti. Temos o Abdi Pelé. Vamos de Abdi Pelé. E aí quem sairia? Seria o nosso grande Gomes. O Rois 97. Da hora. E pra fechar. Benzema. Ainda não me agradei o time. Então eu vou montar outro. Tentativa número 3. Temos a famosa 4-3-3. Já começamos com o Neymar. Mas esse Neymar não, né. Vou pegar aqui o Gulitão. Não. Não vou pegar o Gulitão não. Cara, vou ter que gastar uma dessas posições. Vou pegar o Lucas Moura. Pra deixar o ataque livre. Pra gente conseguir alguém melhor agora. Tá vendo? Deu certo. Gabriel Jesus Futs. Cara, que Gabriel Jesus impressionante. Eu acho que eu já testei ele. Eu acho que eu já testei ele. Mas, mano. Vamos botar ele pro time. Porque se a cartinha Tots dele já faz um estrago. Imagina essa. Ô, louco. Ô, louco. Calma lá, hein. Calma lá, mano. Que isso? Que isso? Quem vocês escolheriam? Deixa eu ver. Mano, difícil, hein. Difícil. Vini Júnior também é brabo. Nossa, vamos de Vini Júnior, vai. Vamos de Vini Júnior. Mas ali foi tenso. Foi tenso. Que rápido falando. 4-3-3. Tá uma loucura. Poderia já ser o terceiro Futs. 4-3-3. Tá uma loucura. Beleza. Vamos fazer um time full Futs, então? Full Futs. Não se fala mais nisso. Ah, agora caímos na real. Não vou pegar o Benzema. Porque ele tem 99. Vocês estão ligados. Vou pegar o Parque. Tem Futs. Vou pegar o Goretzka. Deixa o Goretzka aqui com a gente. E agora a gente tem a zaga. O negócio é montar uma zaga sólida. Lúcio 91. Vou pegar já o Lúcio 91. Já testamos 98. É difícil tirar ele. Eu deixo o 91 para garantir já um zagueiro brabo. Mário Hermoso. E agora é pensar no lateral direito bom. Eu vou de Arnold. Deixa o Arnoldzinho aqui com a gente. Na esquerda poderia ser o Capo de Vila. Futs, né? Davis 95 também é brabo, tá? Ele também é brabo. E no gol? Vem o Alisson, então? Ah, poderia, né, mano? A gente faria ali uma trinca absurda com o Vini Júnior e Gabriel Jesus. Mas tá tudo bem. Goleiro reserva. Esquece. Até ali o Marcelo Groi. Vou pegar esse cara aqui. Precisamos de um zagueiro bom ainda. Hum, não foi o caso aqui, hein? Vou escolher o Riquelme. Mas não foi o caso de um zagueiro bom. Tem que ser agora. Chega de lateral. Theo Hernandes. Três laterais brabíssimos. Bom, se não aparecer um zagueiro bom nesse banco aqui, a gente tá lascado. Vou ter que improvisar. Mas eu preciso de um ponto à direita também. Melhor que o Lucas Moura. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Florentino é o primeiro. Olha o Romarinho, mano. E agora veio o Grealish aqui, versão piorzinha, né? Eu vou escolher o Romarinho. Eu acho que o Lucas Moura vai ter que ser titular, pelo jeito. Cara, não veio um ponto à direita e não veio um zagueiro. É só um ponto à direita do NIE. A parada é o seguinte. A gente encaixar o Dan Frizo ou o nosso amigo Hernandes na zaga. E aí a gente só precisaria de um ponto à direita. Não é possível que não vai vir um ponto à direita. Faltam três jogadores. Um ponto à direita, gente. Tá bom. Benzema 99. Eu gosto. Eu gosto. Mas deixa eu ver o negócio. O Gabriel Jesus faz a ponta. Pronto. A gente bota o Gabriel Jesus pra ponta. Nossa, mano. O ataque ficou monstro. Deixa o Benzema 99 na frente. Então resolvemos o nosso problema. Seria interessante se aparecesse mesmo um zagueiro. Um zagueiro agora. Um zagueiro. Vai. Manda um zagueiro brabo. Mandou. Tá. E mandou o Pirlo também. Mas deixa ali. Vamos pegar o zagueiro. A gente encaixa esse zagueiro aqui. E, mano, é isso. Ficou um timaço, né? Muito futz. Um, dois, três, quatro, cinco, mano. E teve o glitch que eu rejeitei pra pegar o Vini Jr. Tots. 94 de classificação. Vamos lá pegar o treinador. A gente vai fechar com esse treinador aqui, ó. Nos deu mais entrosamento. E a gente tem aí 94. E quantos de entrosamento? 27, eu acho. 27. Faltou um goleiro bom também pra gente. Mas tá tudo certo. Caraca, mano. Ele tá com uns futs bem brabo. Que timaço também ele montou aí. E agora a gente vai pra transformação, né? E Jesus vai pra ponta direita. Entra o nosso amigo Benzema 99. Dan Friis vem. Sai o Arnold. E assim a gente vai. O Garrincha quase fez. Tira daí. Boa, meu goleiro. Benzema. Conseguiu escapar bem, hein? Ó o Benzema. O que se faz é ser um golaço. Vini Jr. Se manda. Boa jogada. Ai. Ficou muito longa a bola depois do drible, mano. Gabriel Jesus. Nossa, muita falta. Tá maluco. Vamos lá. Vamos tentar uma faltinha ensaiada. Vai. Defesaça. Benzema 99. Tá encher o saco aqui, ó. Não deu. Gabriel Jesus. Que chute foi esse, hein? Gabriel Jesus. Jogadaça. Golaço. Tiro golaço. Mano, o Gabriel Jesus Futs é muito brabo, cara. Que cartinha louca. Mano do céu. O Gabriel Jesus Futs é destruidor. Benzema. Quase. Vai, Benzema. Defesaça. Vai, Benzema. Benzema de novo. Defesaça de novo. Lúcio. Muito bem no lance pra defender. Uma bola difícil. Fries. Outro milagre. Mano, o goleiro dele já salvando muito. Yaya Churré com a bola. Vem por elevação. Atenção ao perigo. Que isso, mano. Que milagre foi esse. O Black 97 tá catando muito. Gabriel Jesus. Ai, que mentira. Valeu a pressão. Me intercepta no ataque. Toque pro Vinícius Júnior. Olha o cruzamento lá atrás. Se tirou bem. Hum, contra-ataque perigoso, hein? Saiu com o goleiro. Boa. Boa bola, Toré. Agora foi. Fuguetaço. Cara, que time, mano. Na moral. Aí o Gabriel Jesus abusou, hein? Opa. Opa, seu juiz. O time conseguiu os gols e construiu uma vantagem confortável no placar. Boa tabelinha. Gabriel Jesus de novo. Três. Tá muito forte o ataque. Tá muito bom. E o nosso amigo se mandou. Beleza. Beleza. Ronaldinho Gaúcho agora, hein? E agora a gente já pegou um cara brava aqui. Já veio pra cima forte. Cortou bonito. Quase. Ó, um Casmoro. Não saiu ainda. Vai arrancando aqui, velho. Oxe, o Lucio agora chegou. Caçando ele. Pô, bola. Hum, que golaço, né? Não. Que isso, mano? Que absurdo. Nossa, eu comemorei antes. Eu comemorei antes que eu tinha certeza que a bola ia entrar na cavadinha. Eu tinha certeza, mano. Cara, ela foi na trave a sorte que o Benzema foi esperto. Ó, o Benzema bateu mal. Bateu mal. Era pra fazer isso aí. O cara joga bem, né? A gente não pode ficar perdendo um gol assim. Eu falei, o cara joga bem. E agora o nosso zagueiro aqui é lento. Nossa, quase. Quase. Olha o passe, mano. Errou o passe, tá? Era no Lucio ali. Era uma bola fácil. O zagueiro errou. Cláudio Marquígio. Vamos acompanhar esse ataque. Toque pro Vinícius Júnior. Toca no Benzema. Benzema. Golaço. Deu um perdido ali. O Benzema 99 vai fazendo a festa. 2x0. Simana, simana. Faz o gol. Perdeu, Goretzka. Foi um artismo. Mas não pode perder, velho. Boa jogada, hein? Ronaldinho. Deixa eu bater, não. Boa. Gabriel Jesus foi puxado ali, hein? Foi puxado. Foi puxado, seu juiz. Agora ele pode se mandar. Vai, Benzema. Toma. Vai, vai. Deixa o Benzema cabecear. 3x0. 3 gol do homem. Que isso. Benzema de novo. Catou o goleiro, mano. Cruzamento. Goretzka. Quase, mano. Pode Benzema, ó. Goretzka. Rapaz do céu. Gabriel Jesus. Ah, não perde, mano. Faz o quarto. Gabriel Jesus liso. Fez a finta. Linda a finta. Goretzka. Pegou o goleiro de novo. O cara correu, mano. O cara correu. E olha que ele tava jogando bem. Mas tava 3x0. A gente tava jogando melhor, né? Essa é a parada. O Benzema simplesmente fez um hat-trick e acabou com ele. Bom, rapaziada. Podemos falar que Gabriel Jesus. Futs é sim um monstrinho. Joga muito. Foi aprovado. Ele com o Vini Jr. E o Benzema fizeram um trio insano. E sempre vai estar aqui. Na nossa memória. Tamo junto. E até o próximo vídeo.